A importância é bem significativa para o nosso bairro no momento de pandemia, vem como ajuda, não só para mim, mas para todas as outras mães necessitadas e de baixa renda que estavam precisando dessa ajuda no momento. Então é bem significativo esse projeto agora aqui em Itapecuru para a gente. Fala galera, sou Tiago Negreiros da STV Comunicação. Quero aqui falar para você da Central Única das Favelas, daqui de Itapecuru, Mirim, que está com grandes projetos aí dando o que falar. Primeiramente, quero agradecer a nossa madrinha, Sheila Gapito, que através dela, do seu trabalho, juntamente com a STV Comunicação, conseguiu trazer para Itapecuru esse projeto belíssimo, que trabalha em várias vertentes sociais. É uma ONG, é uma iniciativa privada que está no mundo inteiro e nasceu no Rio de Janeiro. Olha só, alguns meses atrás a gente conseguiu fazer 500 cadastros e distribuir para pessoas de baixa renda, 500 chips com internet e ligação grátis por seis meses. Agora, sem cadastro, a gente conseguiu trazer para cá, depois de fazer vários cadastros, sem cartões, mães da favela. O que é isso, Tiago Negreiros? São cartões de benefício de duas parcelas, de R$ 120,00 agora em dezembro e R$ 120,00 em janeiro. Olha só, nessa etapa agora, são R$ 10.200,00, falando em números, em janeiro mais de R$ 10.200,00, um total de mais de R$ 24.000,00 injetados na economia de Itapecuru Mirim, para pessoas mães de baixa renda. A gente fez vários cadastros, conseguimos 100 aprovados, pela Central, não só no Maranhão, mas no Brasil todo. Desses 100, nós já fizemos algumas entregas, aqui mesmo na STV Comunicação. As pessoas já estão com o seu cartão, sacando benefício e tendo um pouco mais de dignidade. Isso é um projeto social que a STV Comunicação, a TV Difusora de Itapecuru Mirim, trouxe para a cidade. Confira aí algumas entregas. Olha, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, e vocês daqui da equipe, e a moça que fez para mim, a Cristina, eu agradeço muito. E esse cartão é muito importante para mim, porque veio numa boa hora. Porque chegou na hora boa, né? A hora que eu estou precisando. E aí foi a hora melhor que teve. Vai lhe ajudar bastante? Vai me ajudar bastante. E muito obrigada. Aí eu agradeço a Sheila, a equipe dela, que foi um anjo que apareceu na minha vida, melhor a Sheila. E eu só tenho a agradecer as pessoas que participam desse projeto, a Fabi e os demais integrantes dessa equipe. Olha só, a cada novo projeto, a cada novo benefício, há um novo cadastro. Então, as pessoas que estão sendo cadastradas para receber futuramente um novo benefício. Já entregamos aí quase 90% destes cartões mães da favela dessa etapa de dezembro. Já estão com as pessoas já fazendo suas compras, sacando o seu dinheiro, para ter um pouco mais de alegria e de esperança neste final de ano. Se você não foi contemplado ainda, fique frio. Se Deus quiser, vai chegar até você. A nossa vontade era poder atender toda a cidade de Itapé-Curumirim. Infelizmente, a gente agora que está crescendo e crescendo a cada mês. Conte conosco. Tiago Negreiros, Sheila Gapita, STV Comunicação. Central Única das Favelas.